E aí meus irmãos do Youtube, estou aqui fazendo aqui mais um vídeo aqui sobre São Francisco Maneirou a vazão, eu peço que ele vai pegar e encher de novo E aqui estou gravando aqui os parques pescador, a beira do rio, coisa mais linda aqui As balsas, as que estão paradas, também os rebocos antigos Que funcionava aqui com a Armanchinha, logo no início a Armanchinha parou E os rebocos estão tudo aqui, olha a lanchona recheada aí, bonita Vamos acabar isso aí, a gente está com duas carretonas pesadas ali Ela vai com duas carretas pesadas ali, chegou a entortar Olha, como é que vai isso aí Ela está dando uma agarradinha ali galera, não quer sair não Olha o velho chico aí, olha Olha a nossa coisa linda, que é o nosso rio aqui, graças a Deus mesmo Aqui é só bem isso Olha como é que tem isso aí Olha como é que tem isso aí, olha a gente Olha como é que tem isso aí, olha a gente Olha como é que tem isso aí, olha a gente Olha como é que tem isso aí, olha a gente Olha como é que tem isso aí, olha a gente Olha como é que tem isso aí 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 Obrigado.